Música Estamos de volta no nosso esporte na TV e quando você vê essas musicazinhas aí é as informações entrando já sei que o Gabriela entrou na piscina e bateu até recorde sul-americano e veio medalhas de ouro, veio em peicas medalhas de ouro mas para não dizer que eu não falei de rosas também falei do Grêmio, do Internacional, do Campeonato Brasileiro, do Novo Hamburgo e aí eu acabei não falando do Campeonato Municipal que tivemos na rodada então vamos pedir aí, porque nós temos ali os resultados amanhã nós vamos falar em classificação, essas coisas, tudo do Campeonato aqui da cidade mas vamos dar rapidamente os resultados então do Campeonato aqui de Novo Hamburgo Na segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Novo Hamburgo tivemos os seguintes resultados Pela categoria Veteranos Estrela 0, Veterano 2, Portuguesa 4, Onze Gaúcho 3, Botafogo 3, Vila Nova 3 Pela chave A, pela chave B tivemos os seguintes resultados Canto do Rio 3, Farroupilha 2, Guarani 5, Tamoio 1, Rondônia 2, Hamburguês 1 Pela categoria Primeiros Quadros, na chave A tivemos os seguintes resultados Estrela 2, Veterano 2, Portuguesa 1, Onze Gaúcho 4, Botafogo 1, Vila Nova 2 Pela chave B, na categoria Primeiros Quadros Canto do Rio 5, Farroupilha 1, Guarani 2, Tamoio 1, Rondônia 0, Hamburguês 2 Após duas rodadas, a classificação do Campeonato de Novo Hamburgo é a seguinte Categoria Veteranos, pela chave A Veteranos 6 pontos é o primeiro Onze Gaúcho está em segundo com 3 Estrela em terceiro com 3 O quarto é a Portuguesa com 3 Em quinto, Botafogo 1 Em sexto, Vila Nova 1 Na chave B, categoria Veteranos O Canto do Rio é o líder com 6 pontos Em segundo, Guarani com 4 Terceiro, Rondônia 4 Em quarto, Farroupilha 1 Em quinto, Tamoio também 1 Em sexto, Lanterna é o Hamburguês com 0 ponto A classificação do Campeonato na categoria Primeiros Quadros após duas rodadas é a seguinte Chave A Primeiro, Vila Nova 6 pontos Segundo, Onze Gaúcho 4 Em terceiro, Veterano 4 Em quarto, Botafogo 1 Em quinto, Estrela 1 Em sexto, Portuguesa 0 Pela chave B, categoria Primeiros Quadros Em primeiro, Canto do Rio 6 Em segundo, Guarani 6 A diferença fica em saldo de gols Em terceiro, Hamburguês 3 Em quarto, Tamoio 1 Em quinto, Rondônia 1 Em sexto, Farroupilha 0 ponto A terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Novo Hamburgo Tem os seguintes jogos No próximo domingo, 30 de agosto Pela chave A Se enfrentam Vila Nova e Onze Gaúcho Estrela e Portuguesa Veterano e Botafogo Pela chave B Hamburguês e Tamoio Canto do Rio e Guarani Farroupilha e Rondônia Lembrando sempre que a categoria Veteranos é às 9 e meia da manhã E a categoria Primeiros Quadros Às 14h45 da tarde Eu não sei se os nossos convidados estão disputando por alguma equipe aqui do Futebol de Campo ou não? Faltou convite Ah, faltou convite Então tá bom O veterano tem jogador de 35 e nós aqui já estamos... Agora pode escrever 100 jogadores prestes de 35 anos Estão fazendo aí um veterano bem jovem, né? Então, mas daí dá com o pouquinho ter o cinquentão, aí pode ser Mas Eu falei, vocês estão numa campanha de sócio agora para buscar sócio Até porque o JR tem vários apoiadores, né? Apoiadores sérios Que têm investido nessa categoria E aí vocês estão agora buscando sócios para poder... O que é realmente o objetivo nessa campanha de sócio, Tec? É, na realidade, a gente já tentou outra vez Quando nós tínhamos equipes femininas no início dos anos 2000 Fazer um quadro de associados Depois a gente acabou não persistindo nisso E no final do ano passado nós tivemos que fazer, como o Tava comentou Uma readequação do estatuto Porque as federações, as confederações, os clubes Têm que ter determinadas exigências agora E precisam ter um quadro de associado, precisa ter transparência nas suas contas Então a gente já vinha com esse desejo há bastante tempo De democratizar o clube, de colocar os pais da escolinha Os pais da categoria de base para participarem das reuniões Para a gente ter um processo de renovação também na nossa diretoria Afinal de contas, hoje ela é composta quase que na totalidade Por fundadores da UJR Então esse pessoal, obviamente, que vai passar E nós queremos oxigenar a diretoria E trazer novas ideias E manter o clube sempre nativo A questão das finanças é o de menos As finanças vão ser utilizadas, inclusive Em benefício do próprio associado 50% do que for arrecadado Vai ser investido Com retorno para o próprio associado Bom, eu fiquei impressionado pelo número de atletas Que vocês hoje estão encampando Que são em competições Quer dizer, nas quatro categorias do estadual Que é o sub-3, sub-15, sub-17, sub-20 Mais outros campeonatos que vocês têm É, o UJR tem três serviços hoje E aí vocês têm também o social Onde nos bairros aí, distribuído em vários bairros Mais de 500 atletas, isso? É, são três serviços A soma dos três chega a 1.100 1.100 Crianças e adolescentes São 500 no projeto social Que acontece só em Novo Hamburgo Boa Saúde Mas distribuído em bairros Isso, 100 em cada bairro Boa Saúde, Roselândia, Vila Redentora, Canudos e Santo Afonso A gente escolheu estrategicamente Esses bairros periféricos Onde a situação de vulnerabilidade é maior E o projeto, quando foi criado lá em 2013 Em parceria com a Fevale E em 2006 veio o apoio da Prefeitura Municipal Veio com essa intenção De trabalhar no contraturno escolar Apoiando e complementando as ações das famílias E das escolas Buscando uma formação pessoal, integral Melhor para esse público Tem também as escolas de futsal Que são outros nove núcleos Aí são atividades pagas Essas escolinhas Os meninos aí pagam Porque tem o trabalho dos monitores E pessoas que estão envolvidas Perfeito Nós estamos em Instância Velha Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia São outros nove núcleos E mais a nossa sede Que é no ginásio municipal Agustin Cavazotto Então são, na realidade, 15 ginásios Com atividade permanente De duas a cinco vezes por semana Então é aí que deu essa amplitude toda Na realidade, competindo Nas equipes do estadual Nós temos em torno de 80 meninos De 80 a 90 meninos Mais a sub-11 que joga só competições regionais Bom, eu fiquei impressionado Aí o número de pessoas envolvidas Ou pessoas especializadas Como fisioterapeuta Pedagogas Pedagogas Assistente social Assistente social Psicólogo Então todos eles envolvidos É um trabalho especializado Hoje deixou de ser Um grupo de amigos Que se reúne para fazer Hoje é uma empresa Que aí emprega mais de 30 funcionários Mais ou menos 20 funcionários É, temos em torno de 40 São profissionais de educação física Quer dizer, gente especializada Que estão fazendo Não são leigos que estão lá Não, nós temos de acadêmicos De educação física Até doutor Que é o Framil Temos mestres Pórdia doados Luiz Fernando Framil Vocês chegaram a jogar uma vez Contra o Framil, não? Sim, claro Vocês jogaram Quando vocês tiveram coragem De enfrentar o Framil Eu inventei várias vezes O Framil Jogava muita bola Mas era O osso duro de correr hoje Grande Professor da Ferval Ele aí está lá Bastante tempo Lá o Fernando Framil Gente boa Gente boa Eu brinco assim com ele Porque o homem Era uma fera Jogava Ele jogava Era meio osso duro Mas a gente se enfrentou E eu acho que entre mortos e feridos Todo mundo está aí hoje Para contar as histórias Mas é Então eu realmente Fiquei impressionado Com esse número De pessoas E a aceitação Esse é o problema Muitas vezes a gente vê assim Muita rejeição Alguns projetos Não, mas esse A gente viu a aceitação Todo mundo Onde tu vai O pessoal fala bem Do projeto E isso é muito bom O Framil A gente valoriza Muitas relações pessoais Isso A gente já é no tempo Da torcida Dos 11 anos De melhor torcida Seguindo o torneio de verão O resultado da quadra É uma consequência E não é Às vezes não é O mais importante Claro que hoje Se o clube disputa Uma competição O objetivo é ganhar O JR Ficou muito tempo Só pela periferia Mas agora A gente é Foi bicampeão estadual Do sub-20 Bicampeão estadual Do sub-15 Ano passado Das quatro categorias Uma ficou em segunda Outra em terceira Outra em quarto Outra em quinto Então dificilmente No estado do Rio Grande do Sul O mesmo clube Tem essa classificação Nas quatro categorias Então o trabalho nosso É para criar Esse ambiente diferenciado Bom, até na própria diretoria Vocês estão oxigenando Estão mudando Quer dizer A pessoa fica lá Um, dois anos Três anos Vendo como é que se faz Daqui a pouco Ela assume a presidência Hoje o presidente é o Mauro Brochir Mauro Brochir O Mauro Olha Eu e o Mauro Temos história Eu tenho que ele Era secretário De esporte De esporto Lá em Sapiranga Onde ele Promovia campeonatos De handball Futebol Salão de Várias atividades E a gente No rádio Fazia As transmissões Ou divulgava O trabalho dele Sensacional E hoje ele está Como presidente O Zeca Foi o presidente Não Um ano 1999 Esse é que está Sendo preparado Para o dia Z Não Foi presidente Foi presidente Quatro anos Eu sou Tenho orgulho De dizer que o Futsal Social Foi implementado Não por mim Mas quando eu Era o presidente Então isso Na época Valdir A gente até brinca Que A gente sempre Foi amador Agora Que pelo fato De tu estar Trabalhando Com dinheiro público Tem uma estrutura Bem maior Envolvendo Mil e cem Crianças e adolescentes E mais funcionários Que muita empresa Por aí Nós criamos Uma responsabilidade E essa responsabilidade É de ter Pessoas De sócios Que venham Responder Pelo clube Quando eu fui eleito Foi A gente brinca Foi num jogo Ali no campo Da quimicinos Que quase que tiramos Discordar Quem perdia Era o presidente Hoje não Hoje é uma Assembleia De sócios Com convocação Uma coisa organizada E com responsabilidade Então a gente evoluiu muito Nesses últimos Dez anos É Isso é importante E até um projeto Que tem O pessoal Está fazendo O sinal Ele quer fazer Mais uma parada De comercial Para os nossos Patrocinadores Mas isso é muito Bom Mas a gente sabe Tem a lei De incentivo Ao esporte Que todo mundo Está preocupado Deve encerrar E lógico Eu sei que muita gente Piscando assinatura Os deputados Estão trabalhando Parece que vai ser Prologada Até 2016 E realmente O JR É uma das equipes Que hoje também Depende dessa lei Porque tem esse trabalho Social aí Que envolve Mais de 500 Alunos Fora aqueles 500 Que estão nas escolinhas Que se pagam A gente sempre Contava Que a nossa história Tinha quatro fases A quarta fase Era a fase Do planejamento A fase Quando a Fevara Se tornou parceira Quando o Gustavo Era o presidente E agora Nós já podemos dizer Que nós temos Cinco fases E a partir do ano 2012 A gente então Aprovou os projetos Em Brasília E hoje Capta pela lei De incentivo ao esporte Então isso é que Deu condição De nós termos Toda essa estrutura Até 2011 A gente sobrevivia De empresas amigas Que sempre nos ajudaram Meio frango Rifa Jantar de casais Como todo esporte Amador sobrevive A partir da lei De incentivo Renovada agora Até Prorrogada Até 2022 Ah já foi prorrogada Já foi prorrogada Ah que legal O movimento também Do João Derli Deputado Federal De Porto Alegre Grande judoca Tem Olimpíada Pela frente É uma lei que realmente Ela é utilizada Muito para a inclusão Social através do esporte Então A Câmara e o Senado Aprovaram E a lei está prorrogada Até 2022 Para a nossa satisfação E para a gente Continuar mantendo O trabalho nesse nível E incrementando Outras ações Através desta lei E de outras leis De incentivo Que nós também Estamos apropriando E queremos incrementar Algumas outras ações Valdir a gente sabe Que é impossível Fazer esporte Sem a lei De incentivo É impossível Qualquer outra coisa Que quisesse fazer Ainda mais Mesmo que o JR Tem algumas empresas Que hoje estão apoiando Sim Mas são empresas Que nos Felizmente Agradecemos a elas Mas mantém Apenas o custo fixo De pagar a energia Pagar o telefone Pagar a internet Essas coisas Assim Mas o grande salto Da UJR Foi a partir Dessa lei E garanto Que a gente pode Afirmar isso Hoje não tem clube Que sobrevive Num projeto Deste tamanho De patrocínio Comercial Impossível Nós vamos falar Isso aí sim No próximo segmento Do programa Porque nós vamos Agora ouvir Mais um espaço Das mensagens Dos nossos apoiadores Também dependemos Deles Para poder Valorizar Os trabalhos Que nem o JR Nós estamos fazendo Hoje à noite Vamos então Ouvir mais Algumas mensagens